Oi, eu sou a Ana Paula Cantos, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha pra contar um pouco mais do que eu achei com um livro e você conhecer ele por dentro e ver se ele é ou não pra você, se você já tá pensando em comprar, enfim. O livro de hoje, gente, vai ser esse daqui, E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura. O subtítulo dele é O Ana em Que Eu Fiquei Fora de Moda. Ele é da editora Hepper Collins, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu confesso que eu já vi muitos livros dessa editora, mas eu li bem pouco dela, então eu não sei falar muito sobre a editora. Mas vamos falar do livro em si e da autora, gente. Joana Moura, publicitária, produtora de conteúdo e fã de moda. Em 2011, criou o blog Um Ano Sem Zara, que ultrapassou a Marte 100 mil acessos e agora virou esse livro aqui. Na verdade, não é agora. Depois de um tempo, ela resolveu rever todo esse processo que foi criar esse blog e transformou isso num livro. Particularmente, eu achei essa capa muito fraca. Não gostei nem um pouco da capa, jamais teria comprado esse livro pela capa. Eu ouvi falar desse livro em um podcast que eu escutei, eu acho que foi da Camila Frender, não sei. Achei interessante e fui lá e salvei pra poder comprar depois. Só que aí, contando um pouco da minha história pessoal, eu tava numa vibe, umas duas, três semanas específicas que eu tava sem a sensação de que eu tava comprando demais, comprando tudo, querendo tudo. Eu falei, gente, não tem condição, eu tenho que dar uma pausa, o cartão de crédito vai estourar no vibe porque o limite tá lá, né, gente? Mas eu falei, eu vou pifar de tanto comprar e depois não dar conta de pagar, enfim. E aí eu falei, gente, agora eu vou ler aquele livro, vou comprar aquele livro. Aí eu falei assim, meu Deus, olha a ironia. Vou comprar um livro sobre parar de comprar. Mas foi isso, eu precisei comprar e me fez muito sentido e me ajudou bastante. O que que acontece? Me ajudou de uma forma incoerente, talvez. Assim como o livro da Marie Kondo, que isso me traz alegria e a mágica da arrumação fala sobre desapego e eu aprendi mais sobre parar de desapegar tanto. Esse livro me trouxe consciência sobre comprar com consciência, né? Me trouxe essa clareza. Aí eu percebi que aquela compulsão que eu estava de comprar, que me incomodou, ela era fruto de uma ansiedade e que não tinha, sim, problema eu comprar. Eu só tinha que comprar com consciência. Agora vamos falar do livro, Ana Paula. Gente, o livro eu gosto sempre de mostrar diagramação também, porque é uma coisa que às vezes a gente, nas lojas virtuais, a gente não consegue comprar. Ele tem páginas amarelinhas, que eu acho super confortável. Deixa eu ver se eu mostrar pra cá. Ó, abri bem em cima, onde tem um marcador. Uma marquinha aqui. Cada capítulo ele tem essa página preta com o título. E ele é assim, ele só segue com... Ele não tem momentos com frases, com coisas em destaque, não. É basicamente capa preta pra capítulo e pronto. Ele é um livro. Ele tem 222 páginas. Ele é um livro considerado médio. Nem pequeno demais, nem grande demais. Porque ele é um tamanho maiorzinho e tem bastante páginas, né? E como não tem diagramação diferente, é conteúdo mesmo. Só que não é conteúdo chato, gente. O livro, assim, é ela contando a vida dela em primeira pessoa. Então é super agradável. Parece que você tá conversando com uma amiga e ela tá te atualizando. O que aconteceu nos últimos 10 anos da vida dela. Ou uma pessoa que você tá conhecendo e aí ela conta algum fato do passado. Então, assim, é uma leitura super dinâmica, super real. Você se sente amiga dela o tempo todo, sabe? É muito... É muito isso. É muito presente o que ela conta. E eu acho que muita gente vai se identificar, sério. Eu não sei quantos anos que ela tem, mas pelas referências que ela dá, eu imagino que seja entre 35 e 40 também, que é a minha idade. Até 45, talvez, pelas referências. Então, assim, a gente se identifica muito. Eu não sei com que uma pessoa de 20 anos, talvez, iria se sentir com esse livro. Mas eu acredito que ainda assim vai causar essa coisa do... Essa proximidade, né? Ela faz muita referência, ela conta sobre as revistas antigas. As revistas antigas, essa sacanagem, né? Sobre as revistas de moda, que hoje a maioria nem existe fisicamente, infelizmente. Porque eu adorava esse processo de passar revista. Mas ela fala o tanto que ela foi influenciada. Ela fala sobre a família dela, como que, às vezes, o passeio da mãe dela era ir pro shopping, não ir pro igrejo. Então, assim, como que o comprar era uma coisa muito impregnada nela e ela dependia disso. E uma das coisas que ela fala no serviço de moda também, que eu achei muito legal, que era muito, tipo assim, é... As chamadas, né? Ah, tem que ter a roupa certa pro casamento, a roupa certa pra não sei o que, a roupa... E tem um determinado momento que ela fala assim, tá. Então, matematicamente, né? Se a roupa certa é essa, a que você tem no lugar da roupa não é essa, a que você tem tá errada. E aí, infelizmente, é essa coisa do consumo, né? A publicidade e a moda são dois mercados que juntos, eles... A gente já tá acostumado com isso e a gente tá precisando desconstruir isso, por si não. Porque vem dessa coisa de que é normal o consumo igual o doido. Por exemplo, eu achei muito legal o subtítulo que ela colocou aqui, que é o ano em que fiquei fora de moda. E ao mesmo tempo, ela explicou no livro todo o processo de você ver que ela ficou um ano sem comprar e na prática não ficou exatamente fora de moda. Como que a gente tem essa coisa, tipo assim, de... Ah, mas a roupa tá usando na primavera, se você não comprar, você vai ficar fora de moda. Não, gente, não vai. Dá pra compor com o que você tem, dá pra... Enfim, você não vai ficar fora de moda. E a sua vida vai acontecer normalmente. Ela fala muito também sobre essa questão de roupa de sair, de usar o que a gente tem vontade na hora da vontade. Isso é uma coisa que eu ainda tenho meio, meio assim, travado. Ela tem um capítulo específico que ela fala sobre as influências do sexo in the city. E tipo assim, é brutal, velho. Tipo, é quase um soco no estômago, como que... A gente vê aquilo, todo o conteúdo que a gente ama, vê que talvez tenha feito um mero estrago, assim, um pequeno estrago mental na gente. Mas acontece. Gente, eu gostei muito do livro. Basicamente, aí eu acho que eu acabei atropelando um pouco as coisas, não falei. Ela criou esse blog em 2011. Ela fez um blog chamado Um Ano Sem Zara. Quando ela se viu endividada, acho que, se não me engano, o telefone dela cortou, era da época automática, que ela não percebia que a conta dela estava negativa, porque ela preferia ficar ignorando essa parte, né? Se clichê de mulher não cuida de conta, né? Então, ela seguia esse padrão. Enfim, aí ela viu que ela estava endividada e fez um compromisso consigo mesma de ficar um ano sem comprar. E o Ano Sem Zara é porque Zara era a marca favorita dela, o lugar que ela mais comprava. E foi muito louco ver os perrengues que ela conta, assim. Pra quem tá de fora, pra quem acha moda a futilidade, pode achar muita bobeira ela contando como que foi difícil ir no shopping a primeira vez, não passar na porta da loja. Mas qualquer pessoa que tenha algum tipo de vício, sabe como que é difícil estar exposto a tal situação. Igual, eu comprei um livro. Numa época eu tava comprando muito livro, achando que eu tava comprando coisa demais. E passar na livraria, e ver uma promoção na Amazon pra mim, é tipo assim, gente, mas é um livro que tá barato, eu tenho que comprar. Ana Paula, não tá na hora de comprar esse livro, sabe? Então assim, o dela é com roupa, o meu é com livro, com outras pessoas pode ser com açúcar, com outros... Enfim, a questão é, o comprar de forma inconsciente vale pra todos os ramos da vida. E eu acho que esse livro ele mostra muito bem. Ela foi vulnerável, ela mostrou a dor dela e nos ensina muito sobre isso. Então, caramba, ficou uma resenha super filosófica, desabafei, tratei minha... Fiz uma autoterapia aqui também quanto isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, o livro é muito bom. Eu super recomendo pra qualquer pessoa que gosta muito de moda. E pra pessoas que tenham dificuldades de... Que acham que comprou demais, ou que tenha... Enfim, algum tipo de vício, na fala a verdade. Se você se sente com... Precisando treinar alguma coisa em relação ao controle. Ou, de qualquer forma, independente de comprar demais ou menos, ela traz a consciência do consumo. A questão do consumo consciente. E eu acho que isso é muito válido. Então é isso, gente. Falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui que vocês já conhecem a história da Joana. Me indiquem livros de moda e de outros assuntos, assim, que eu adoro. Se você não é inscrito no canal ainda, assistiu até aqui, então acho que você merece se inscrever, porque provavelmente você vai gostar de outras coisas por aqui. E deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.